O que eu quero é que todos nós estamos conscientes de que tem um plano de um país que acabaram de quebrar no último tempo. O Covid não mostrava, mas não tem que ter um problema com o Covid. E duas áreas, eu quero uma visão, se eu estou contribuindo para a área, mas eu estou especificando para o outro. Eu não vou dar um pouco de trabalho para o outro. E se duas áreas, como eu quero, nós temos o foco para construir o país no Quebec, nós temos educação e também nós economia, mas diversificar. Educação não simplesmente é marar somente na escola, maestros de escola, educação de nós muito, não, mas amplia. É instituto de família que vai perder na nossa comunidade. Uma comunidade dividida, uma identidade comum de uma comunidade que está destinada para o outro destruir. Um país não quer criar comunidade forte, quer criar a base de valor comum. E isso aí tem o feedback na corção. E número dois, é uma economia forte. Uma economia que não está permitindo que o renda da estúdio, a escola, tenha um MBO ou diploma dentro do saco e ganhar um mínimo de dinheiro para o resto da sua vida. Isso significa que não pode chegar ao banco, não pode tomar hipoteca, não pode comprar um outro, não pode ser nada. Isso significa que tem um grupo demasiado grande na nossa comunidade, que será para fora, que não tem oportunidade de desenvolvimento. Nós temos que chegar em uma economia de tal forma de diversificar, que as pessoas não têm oportunidade de crescer e viver uma vida digna da comunidade aqui, mas se não nos sentem que não está fora. E tem muito que você sentem que não está contando na comunidade, pois isso é dois pilares com a nossa visão da Baita Basaria. Obrigado. Obrigado. Obrigado.